O salário de uma mãe? Roupas. Na opinião da autora, este não é o mais importante tópico aqui analisado, mas enquanto estivermos no mundo, não podemos evitar a análise do assunto, pois ele faz parte integrante de nossa vida. É uma das coisas incluídas em reconhece-o em todos os teus caminhos. Podemos reconhecer a Deus com nossas vestes, da mesma maneira que com elas o desonramos. Com relação às roupas, há dois extremos, e ambos deveriam ser evitados. Em primeiro lugar, temos as pessoas que consomem tempo em demasia e dinheiro em excesso com suas roupas e aparência. Em segundo lugar, os que são de todo descuidados e relaxados. Quanto aos primeiros, muitas vezes pensam na exposição que o Dr. Mac Kilkin fez de 1 Pedro 3, versículo 3, versículo 4. Não seja o adorno, o que é exterior, seja, porém, o homem interior do coração, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ele acreditava que cada minuto da vida de uma mulher, passado diante do espelho, deveria ser compensado por 10 no adorno de sua beleza interior. E a ênfase de Pedro aqui era dar a devida prioridade a esse aspecto. Certamente existe algo de errado nos valores de uma pessoa que despende 45 minutos na escolha da cor de um simples par de meias, conforme foi relatado a respeito de uma dama da sociedade. Por outro lado, não podemos dar testemunho de Deus usando vestes sujas e descuidadas. Com Ruth Graham, esposa do evangelista Billy Graham, dizemos As pessoas que têm que olhar para nós, têm o direito de nos ver de aparência agradável. Anseio e cuidado no vestir, aceio, limpeza e cuidado no vestir, deveria constituir nossos alvos mínimos. E o Deus que vestiu os lírios do campo, certamente, não se ofenderia por qualquer esforço de nossa parte para tornar nossa aparência mais apresentável. A mãe pode influenciar muito facilmente o pensamento de seus filhos com relação a este ponto. Sei de uma que costumava repetir com muita frequência a seus filhos, Um remendo é honroso, um remendo é honroso, porém uma mancha é uma desonra. Uma boa máxima para uma criança pensar, quando está com um vestido de festa novinho em folha, é A elegância nunca deixa de ser elegante. Outro ditado muito comum que nos faz meditar é A roupa não faz a pessoa, contudo ela mostra Que espécie de pessoa ela é. Se Deus quiser, próximo capítulo. Saúde!